. 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 legal. Curta, perigosa. Curte aí. Ei, estamos chegando, sim, estamos chegando. É o Canta Sul, é o Gilmar Brasil. A partir de agora, o melhor das bandas do Sul aqui na sua rádio preferida. Gil Mar Brasil e Canta Sul, as bandas do bailão. Sempre no apoio cultural de GPC Empreendimentos, Guilherme Palma Calef, GPC de Balneário Camboriú, construindo em Marigá, Navegantes, Blumenau, Barra Velha, Porto Belo e também na cidade de Itajaí. Eu estou falando de GPC Empreendimentos. Também com a gente, a Marafim Móveis e Eletro, a gigante do prazo. Lojas no Rio Grande Sul e Santa Catarina, Marafim Móveis e Eletro. Ainda segue na GPS Agrícola o seu GPS. Também Azael com S. Azael Empreendimentos. A construtora do meu amigo Bruno Bezaro. Azael Empreendimentos, construindo em Itajaí, Morettes, Itapema, Meia Praia e Balneário Peregui em Porto Belo. Um abraço a todos vocês aí da Azael Empreendimentos. Um abraço também a vocês da AGMetal de Massaranduba, fabricante do distribuidor de calcário e adubo químico, orgânico e mineral. É agmetal.com.br Abrindo a programação musical de hoje, eu trago pra vocês Musical São Francisco, Banda Enigma, Ataí de Alexandre e Piseiro de Barrão. Quero ver vocês cantar com o São Francisco Já faz tanto tempo que eu tô percebendo, você tá diferente, você tá diferente, não me fala mais de amor, um beijo quente e esfriou, o que tá acontecendo? Amor, tô te perdendo, amor, tô te perdendo, amor, fala pra mim, porquê tá teste. Amor, tá da quente e FPS, aTV, dá pra perceber olhando em seu olhar, que não quer mais me amava, amor, fala pra mim, porquê tá Amor que era quente Dá pra perceber olhando em seu olhar Que não quer mais me amar Já faz tanto tempo que eu tô percebendo Você tá diferente, você tá diferente Não me fala mais, amor Não vejo quem te esfriou O que está acontecendo? Amor, tô te perdendo Amor, fala pra mim Por que tá me evitando? Amor que era quente Por que tá me evitando? Dá pra perceber olhando em seu olhar Que não quer mais me amar Amor, fala pra mim Por que tá me evitando? Amor que era quente Está congelando Dá pra perceber olhando em seu olhar Não quer mais me amar Show de bola, galera! Primeiro lugar Absoluta César Brasile e banda Enigma Uma coisa louca Uma coisa louca no meu coração E então eu me vejo Então eu me vejo outra vez Faz eu me vejo Faz eu me perder Me acorda outra vez com um beijo E a língua na boca Vem me arranhando Me tirando Me tirando a roupa Eu fico sem dom em mim Sentindo o seu cheiro O lençol moiado O chão Dois travesseiros Fico sem controle E o corpo a tremer Então eu me vejo outra vez Subindo e soube Subindo e soube você E você vem me amar Me joga na cama Faz eu me perder Me acorda outra vez com um beijo E a língua na boca Vem me arranhando Me tirando a roupa Eu fico sem dom em mim Sentindo o seu cheiro O lençol moiado No chão Dois travesseiros O lençol moiado Puxando os travesseiros Puxando os travesseiros Eu vou deixar ela brincar Eu vou deixar ela brincar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca Eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela Como é que se faz Amor, carra, bicho Eu não quero mais Eu vou deixar ela brincar Falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Ela passa o dia inteiro tentando me achar Não aguento o pipipip do meu celular Quanto mais eu fujo dela e não lhe dou moral Mas ela enche de recados minha caixa postal Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Chego em casa já começa o meu pesadelo Ela parece uma matraca, fala pelos cotovelos Não tô mais aguentando a ciúmeira danada Tô decidido e vou botar o pé na estrada Eu vou deixar ela brigar, falar o que quiser Eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Eu vou deixar ela brincar, eu vou deixar essa maluca, eu vou deixar essa mulher Eu vou mostrar pra ela como é que se faz Amor carrapicho, eu não quero mais Gilmar Brasil Gilmar Brasil Menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Na casa de vovô Só nasceu de mantelado Chega fim de semana Vamos beber dobrado Vovó se preocupa Com a farra dos latinhos E fica na calçada Só cantando assim O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Cabaré que eu não mando eu fecho Mulher com friscura eu deixo Vem com a Luan Piseiro do Barão Aladrão Na casa de vovô Só nasceu de mantelado Chega o fim de semana Vamos beber dobrado Vovó se preocupa Com a farra dos latinhos E fica na calçada Ou só cantando assim O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô O menino de voo vai deixar vovô Vai deixar, vai deixar Vai deixar, vai deixar vovô Calma vovó, nós vamos ali no firmateiro Amanhã o Cedinho nós estamos de volta Vem com a Luan Piseiro do Barão Menino de vovô Você curtiu aí Piseiro do Barão Antes o Ataí de Alexandre Banda Enigma E o San Francisco com a música Porque está me evitando É o Cantaçu É o Gilmar Brasil com você Vamos para um breve intervalo E já voltamos Apostei de tudo nesse amor E investi até o que eu não tinha Vivi a sua vida E esqueci da minha Falou que era pra sempre Pra sempre dela Não foi nenhum ano Estamos de volta Sim, estamos de volta Você está com o Cantaçu Você está com o Gilmar Brasil É o mês de janeiro É Gilmar Brasil no rádio Obrigado pela audiência Pela preferência Mais de 200 emissoras Transmitindo a nossa programação Chegando agora Céu e Cantos Valéria Barros Batista Biavati Vanderlei Rodrigo Agora que arrepiei seu corpo inteiro Cê vai pro chuveiro Pra tirar meu cheiro E volta pro amor da sua vida Com minha saliva no seu beijo Daqui uma semana Já tá me ligando Pra buscar aqui O que lá tá faltando Eu dou o que te falta E ainda dou o sobrando Ou seja, você tem duas metades diferentes De completar Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a do sentimento ou a do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinha ou a que não deixa dormir Nenhum instante Daqui uma semana Já tá me ligando Já tá me ligando Pra buscar aqui O que lá tá faltando Eu dou o que te falta E ainda dou o sobrando Ou seja, você tem duas metades diferentes De completar Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante Me diz qual a metade é mais importante A do sentimento ou a transante A que beija ou a que lambe A sem graça ou a picante A metade que dorme de conchinha ou a que não deixa dormir Nenhum instante O que você gosta de ouvir? Se ainda guarda com você Aquela foto Se o meu telefone ainda está na sua agenda Se perde o sono Pensa em mim E rola pela cama São sintomas verdadeiros Que ainda me ama Por que você fala o meu nome Quando está dormindo? Acorda toda assustada E diz que é pesadelo Parece ouvir a minha voz Falando ao seu ouvido Dorme agarrada em minha roupa Pra sentir meu cheiro Por que é que quando a gente ama Tem que ser assim? Por que é que quando a gente ama Sofre de paixão? Se estiver me ouvindo no rádio Amor, liga pra mim Melhor deixar falar mais alto A voz do coração Confesso que em outras bocas Procurei seu beijo Andei perdido Andei perdido na cidade Entrei na madrugada Cansei de amanhecer sozinho Fugindo até de mim Nós fomos feitos um pro outro Outro amor, volta pra mim Por que é que quando a gente ama Tem que ser assim? Tem que ser assim Por que é que quando a gente ama Sofre de paixão? Se estiver me ouvindo no rádio Amor, liga pra mim Melhor deixar falar mais alto A voz do coração Por que é que quando a gente ama Tem que ser assim? Por que é que quando a gente ama Sofre de paixão? Se estiver me ouvindo no rádio Amor, liga pra mim Melhor deixar falar mais alto A voz do coração Primeiro lugar Absoluta Certo dia cheguei numa rádio Pra dar uma entrevista Foi aí então que encontrei um locutor Amigo meu Fingindo toda a felicidade do mundo Mas percebi que fora do ar Ele chorava Me contou sua história E aí então Eu fiz esta canção Pra nós dois Já não resta mais nada Vamos seguir Cada um sua estrada Sei que juntos Transformou-se em nada Nossos corações Não vão suportar Não vão suportar Sei que vamos chorar Na hora do adeus Eu te amei Eu te amei Você me amou Mas tudo acabou Entre você e eu Entre você e eu Pra nós dois Pra nós dois Já não resta mais nada Vamos seguir Vamos seguir Tudo foi mudando Tudo foi mudando Tudo foi mudando Eu te amando Eu te amei Eu te amei Você curtiu Você curtiu aí na hora do adeus Vanderlei Rodrigo Sintomas de amor Batista Biabate Transante Valéria Barros Amando Escondido Céu e Cantos Com participação de André Renner Vem chegando o nosso intervalo Nós já voltamos daqui a pouco Mais música no programa Música no programa Música no programa Música no programa Louca história de amor Somos nós Mesmo correndo perigo É gostoso Ok, ok, ok Já estamos de volta Sim, já estamos de volta Você está com Cantaçu Você está com Gilmar Brasil Isso mesmo Sempre em nome Sempre em nome de AG Metal de Massaramduba Santa Catarina Fabricante do distribuidor de calcário Adubo Químico, Orgânico e Mineral É a G-Metal A G-Metal Fabricante do distribuidor Do pulverizador Foliar Atenção Bananicultores Vocês trabalham com produção de café Produção de gado forte Gado de leite Vocês da psicultura Quer tratar os peixes Distribuir ração Distribuidor da G-Metal Quer calcariar açudes Com o distribuidor de calcário Da G-Metal Isso mesmo Vamos que vamos Vamos em frente Agora chegando Banda Rastachope Banda Legal Banda Águia E Laítor E seus teclados É que eu tô com saudade da briquenta Saudades dos beijos da briquenta Eu tô com saudade Saudades de verdade Daquelas que meu coração não aguenta Sabe aquela briga e a da tua Quando eu tava de boa Eu nunca reclamei Sabe aquele pediu xilique Que tu tava assim do nada Eu me acostumei Todos os efeitos do mundo Que for certo Eu tirava de letra Tudo pra não viver Distante da minha briquenta É que eu tô com saudade da briquenta Saudade dos beijos da briquenta Eu tô com saudade Saudade de verdade Daquelas que meu coração não aguenta É que eu tô com saudade da briquenta Saudades dos beijos da briquenta Eu tô com saudade Saudade de verdade Daquelas que meu coração não aguenta Sabe aquela briga e a da tua Quando eu tava de boa Eu nunca reclamei Sabe aquele pediu xilique Que tu tava assim do nada Eu me acostumei Todos os efeitos do mundo Que for certo Eu tirava de letra Tudo pra não viver Distante da minha briquenta É que eu tô com saudade da briquenta Saudade dos beijos da briquenta Eu tô com saudade Saudade de verdade Naquelas que meu coração não aguenta É que eu tô com saudade da briquenta Saudade dos beijos da briquenta Eu tô com saudade Saudade de verdade Naquelas que meu coração não aguenta Saudade dos beijos da briquenta É que eu tô com saudade da briquenta Saudade dos beijos da briquenta Eu tô com saudade Saudade de verdade Naquelas que meu coração não aguenta É que eu tô com saudade da briquenta Saudade dos beijos da briquenta Eu tô com saudade Eu tô com saudade Saudade de verdade Naquelas que meu coração não aguenta É uma atrás da outra É demais! Como é legal Você sempre tentou de tudo para me prender Fez todas as minhas vontades só pra me envolver Pois a minha vida mais sentido Me ensinou a amar de coração E fez acreditar nos sonhos Que você deixou em minhas mãos Você foi a luz do meu dia Fogo, céu e o mar Foi a luz da lua no escuro Só pra me encantar Foi a minha estrada mais segura Foi a doce e louca paixão Mas agora sem o seu amor Ficou a ilusão E o que é o amor? Se quando mais quero não tenho você Quando mais preciso não posso te ver Toda a minha vida vejo se perder E o que é o amor? Vejo de repente tudo acabar Sem você comigo não sei me encontrar O mundo para mim parece terminar E pra cantar o que é o amor Com a banda legal Cristian da Banda La Ruta E aí! Gracias amigos de Banda Legal Tu fuiste a luz da minha vida Fogo, céu e o mar Fogo, céu e o mar Fuego, céu e o mar A luz da luna que nas noches me supo encantar Fiste o meu caminho mais seguro Fiste a doce e louca paixão Mas agora sim, o amor, me resta a ilusão E que é o amor, se quando mais quero não te posso ver Se o que deseo não posso ter Sinto que minha vida se pode perder E que é o amor, hoje sei que o nosso se pode acabar Se não está, eu não me posso encontrar O mundo para mim parece terminar E que é o amor, se quando mais quero não te posso ver Quando mais preciso não posso te ver Toda minha vida vejo se perder E que é o amor, hoje sei que o nosso se pode acabar Se não está, eu não me posso encontrar O mundo para mim parece terminar Gilmar Brasil Gilmar Brasil Um beijo e um beijo Um aceno Um horizonte azul Nos olhos uma lágrima Volte amor Como é possível Como é possível Um ano sem você Vem 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 que é alegria Foi naquele dia Com você Volte amor Volte amor Vem que é uma alma Vem que é o amor Vem que é o amor Só peço que me escreva, que estou a te esperar Um ano é como um século, volte amor É tão difícil viver sem ter você Vem, vem que é alegria Foi aquele dia com você Volte amor, volte amor Um ano é como um século Volte amor Volte amor O que você gosta de ouvir? Tô aqui, deitado no sofá me lembrando de nós Escuto um áudio antigo só pra ouvir tua voz E leio as mensagens que eu nunca paguei Sei que errei Não nego, estou aqui pra te pedir perdão Com os olhos cheios, tá do celular na mão E isso tudo faz meu coração doer Você Você é online sem falar comigo, dói O seu estado sem eu tá presente, dói A foto do perfil não será nossa, dói Coração dado, dói Você é online sem falar comigo, dói O seu estado sem eu tá presente, dói A foto do perfil não será nossa, dói Coração dado, dói Tô aqui, deitado no sofá me lembrando de nós Escuto um áudio antigo só pra ouvir tua voz E leio as mensagens que eu nunca paguei Sei que errei Não nego, estou aqui pra te pedir perdão Com os olhos cheios, tá do celular na mão E isso tudo faz meu coração doer Por você Você é online sem falar comigo, dói O seu estado sem eu tá presente, dói A foto do perfil não será nossa, dói Coração dado, dói O seu estado sem eu tá presente, dói A foto do perfil não será nossa, dói Coração dado, dói O seu estado sem eu tá presente, dói A foto do perfil não será nossa, dói Coração dado, dói Coração dado, dói Coração dado, dói Você curtiu aí Coração, Dodó e Lairton e seus teclados Volte amor, banda águia É que é o amor, banda legal e saudade da briguenta Banda rasta chope Este é o Cantaçu, este é o Gilmar Brasil Já voltamos depois do intervalo com Danube Azul Intervalo com Danube Azul Tudo acabou Tô caindo fora, tô virando jogo Chega de te amar Bueno, já estamos de volta Sim, já estamos de volta Você está com o Cantaçu Você está com o Gilmar Brasil E o melhor das bandas Em nome de GPC Empreendimentos A sua construtora de balneário Camboriú Construindo em balneário Pereguê, Porto Belo Em Itajuba, Barra Velho Em Blumenau, em Maringá, em Itajaí Navegantes, eu falei GPC Chegando agora Danube Azul Banda Catedral, Vicente Neri e Giovana Texas Joga a mãozinha pra cima e segura na palma E assim pra ficar legal Festa Uuuuuh E aí É Pessoal na frente do palco batendo na palinha da normal Chega, chega Chega Mas você, nem aí por sentimento, só me quis por um momento, foi assim que você fez É bonita, você sabe que é bonita, mas eu sei que é bandida É bonita, você sabe que é bonita, mas eu sei que é bandida Você, com essa cara de santa, mas a falsidade é tanta, só eu mesmo sei dizer Conhece toda forma de prazer, faz amor só por fazer, só eu mesmo sei dizer É bonita, você sabe que é bonita, mas eu sei que é bandida É bonita, você sabe que é bonita, mas eu sei que é bandida Você, com essa cara de santa, mas a falsidade é tanta Só eu mesmo sei dizer Conhece toda forma de prazer, faz amor só por fazer, só eu mesmo sei dizer É bonita, você sabe que é bonita, mas eu sei que é bandida É bonita, você sabe que é bandida É bonita, você sabe que é bandida É bonita, você sabe que é bandida Primeiro lugar, absoluta Banda Catedral Com certeza tem eco Você tá ouvindo a minha voz Você tá ouvindo a minha voz Aqui é tão frio e úmido Olhou pro lado e não vejo nós Sinto medo desse escuro, nunca me senti tão sozinha assim Tem piedade do meu coração, vem me tirar daqui Ei, tem alguém Aqui no fundo do poço, eu choro e ninguém enxerga Quando eu subo um pouquinho, logo eu ando escorrega Soca a corda e me salva, não vai me responder Eu tô me sufocando com essa falta de você Com certeza tem eco Se tá ouvindo a minha voz Se tá ouvindo a minha voz Aqui é tão frio e úmido Olho pro lado e não vejo nós Sinto medo desse escuro, nunca me senti tão sozinha assim Tem piedade do meu coração, vem me tirar daqui Ei, tem alguém aí Aqui no fundo do poço, eu choro e ninguém enxerga Quando eu subo um pouquinho, logo eu ando escorrega Soca a corda e me salva, não vai me responder Eu tô me sufocando com essa falta de você Aqui no fundo do poço, eu choro e ninguém enxerga Quando eu subo um pouquinho, logo eu ando escorrega Soca a corda e me salva, não vai me responder Eu tô me sufocando com essa falta de você Eu tô me sufocando com essa falta de você Eu tô me sufocando com essa falta de você É uma atrás da outra É demais! Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, não importa, pois já passou O que importa é saber pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como amigo Traz o que é seu e vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Vem morar comigo 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 Vem morar com Vem morar comigo Vem morar com Vem morar comigo Traz o que é seu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Gilmar Brasil Gilmar Brasil Difícil é viver sem teu amor Eu era tão feliz Junto contigo E há sempre alguma coisa Que me faz lembrar nós dois Despertando em mim A saudade No rádio eu escuto Eu escuto uma canção Alguém está dizendo I love baby Me faz lembrar você Gastando todo o teu em vez Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Confesso que tentei te esquecer Saindo com alguém Mas foi inútil Ninguém tem o teu jeito Ninguém tem o teu jeito Teus carinhos Teu calor Só você amor Que entende No rádio eu escuto Uma canção Alguém está dizendo I love baby E eu queria tanto Nesse instante Ter você Só pra me dizer Eu te amo Eu sinto falta de você Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Eu sinto falta de você Mas não perdi Mas não perdi Ainda a esperança De ter de volta o teu amor Eu continuo te amando demais Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Tão bom Tão bom Te amar é tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom Te amar é tão bom, tão bom, tão bom I Love You Baby, Giovanna Texas, Mega Senhorita Vicente Nery E também você curtiu a banda Catedral, lá de Chaxim, Santa Catarina Ainda da Nubia Azul, com a música É Bonita e Bandida Da Nubia Azul, de Crício Mal, Rio Grande do Sul Isso mesmo, vamos para um breve intervalo Já voltamos, daqui a pouco tem Alex Dias Daqui a pouco tem Alex Sim, já estamos de volta, já estamos de volta Até o Cantaçu é o Gilmar Brasil, a boa música não para, a boa música está aqui Vamos trazendo agora, em nome de Azael Empreendimentos A sua construtora de Tijucas, Meia Praia, Itapema e Perequê Eu falei, Azael conhece, Azael Empreendimentos Chegando agora o Corpo e Alma, a banda Munique Alex Dias e o Baitaca e também Pérola Negra Eu te amo, eu te quero Vida minha, minha paixão Quero ir-me contigo Regalaste meu coração Toda vez que eu ouço essa linda voz As lágrimas se misturam com a emoção Queria ficar contigo, mas eu não posso Pois já prometi a outra meu coração Sei que para o amor não tem fronteiras Não deu pra me controlar e me apaixonei Quero ser seu clandestino Catiaqueira E o que vai ser deste amor? Juro que não sei Canta junto, vai! Estou preso no teu amor Não sei o que eu vou fazer Se deixo tudo e me vou Se deixo tudo e me vou Estou preso no teu amor Não sei o que eu vou Não sei o que eu vou fazer Se deixo tudo e me vou Ou se esqueço você Eu te amo Eu te quero Vida minha, minha paixão Quero ir-me contigo Regalaste meu coração Toda vez que eu ouço essa linda voz As lágrimas se misturam com a emoção Queria ficar contigo, mas eu não posso Pois já prometi a outra meu coração Sei que para o amor não tem fronteiras Não deu pra me controlar e me apaixonei Quero ser seu clandestino Catiaqueira E o que vai ser deste amor Juro que não sei Estou preso no teu amor Não sei o que eu vou fazer Se deixo tudo e me vou Ou se esqueço você Estou preso no teu amor Não sei o que eu vou fazer Se deixo tudo e me vou Ou se esqueço você Valeu, Francis! Muito obrigada, Magda! Muito obrigada, Corpo e Alma! Um prazer cantar com vocês! O que você gosta de ouvir? Outra vez estou aqui No lugar que te conheci Tudo igual Encontrei Os corações que desenhei Tudo em você Já mudou Só uma coisa em mim Ficou o amor O amor Eu te amo E pra sempre vou te amar As lembranças Sempre em mim E não fica É impossível te ter Porque você já se casou A esperança em mim Nem o tempo apagou E pra contar essa história Junto com a Banda Munique Wagner Schneider É isso aí, Dinei! Simba! Outra vez Estou aqui No lugar que te conheci Tudo igual Encontrei Os corações que desenhei Tudo em você Tudo em você Já mudou Só uma coisa em mim E com o amor O amor O amor O amor Eu te amo E pra sempre vou te amar E as lembranças Sempre em mim E não fica É impossível te ter Pois você Pois você Já se casou A esperança em mim Nem o tempo apagou O amor O amor Eu te amo E pra sempre vou te amar As lembranças Sempre em mim E não fica Eu te amo E pra sempre vou te amar E as lembranças Sempre em mim E não fica É impossível te ter Porque você Porque você Já se casou A esperança em mim Nem o tempo apagou Primeiro lugar Absoluta Boa noite Era só um caso a mais Depois de cinco minutos Já era alguém especial Só um olhar E algo aqui dentro incendiou Não dá pra explicar Você chegou do nada E me ganhou Esses dias Ao seu lado Me ensinaram Que é verdade Não há tempo E nem distância Quando a gente Quer amar Sinto algo Tão profundo Que não tem Explicação Não há razão Nem lógica Em meu coração Entra em minha vida Entra em minha vida A porta está aberta Sem que em teus braços Não haverá noites desertas Entra em minha vida Eu te prometo Você me ensinou A amar Agora eu quero Te cuidar Pra sempre Esses dias Ao seu lado Me ensinaram Que é verdade Não há tempo Não há tempo E nem distância Quando a gente Não há tempo Não há tempo Não há tempo Não há tempo Entra em minha vida Eu te prometo Você me ensinou A amar Agora eu quero Te cuidar Pra sempre Entra em minhas horas Salva-me agora Entra em minha vida A porta está aberta Entra em minha vida Sei que em teus braços Não haverá noites desertas Entra em minha vida Eu te prometo Você me ensinou a amar Agora eu quero te cuidar Pra sempre Você me ensinou a amar Agora eu quero te cuidar Pra sempre É uma atrás da outra É demais! Música Tenho orgulho de ser campeão Com muita garra e civismo Pelos campos do Brasil Eu me errou E acabalou no chucrismo Cura no primeiro morro No fundo de uma invernada Onde a vaca perde a orelha No dente da cachorrada Sofrendo em dia de chuva Tirando o gado do mato Poxa e charcado de água Desse agro de unha de gato Tenho orgulho de ser campeão Com muita garra e civismo Pelos campos do Rio Grande Eu me errou E acabalou no chucrismo Tenho orgulho de ser campeão Com muita garra e civismo Pelos campos do Brasil Eu me errou E acabalou no chucrismo Em Bratão, lugar do bravo Normalidade é mangueira Meu pico lara do esforço E eu tapado de poeira E em touro eu boto a formiga E capoeira a macete Lá que aguampuda me avança E eu largo o mocho ao porreiro Tenho orgulho de ser campeão Com muita garra e civismo Pelos campos do Rio Grande Eu me errou E acabalou no chucrismo Tenho orgulho de ser campeão Com muita garra e civismo Pelos campos do Brasil Eu me errou E acabalou no chucrismo E acabalou no chucrismo Varemo o mundão inteiro Sem negar o chão do Rio Grande Só nunca fui domador Eu não menti nem apoio Já levei rodada feia De ficar mirando os olhos Quando desiste o pico Quando desiste o pico Cês tenho sombra e os apelo Dormindo o sonho Com a lida patrano Tenho orgulho de ser campeão Tenho orgulho de ser campeão Com muita garra e civismo Pelos campos do Brasil Eu me errou E acabalou no chucrismo Tenho orgulho de ser campeão Com muita garra e civismo Pelos campos do Brasil Eu me errou E acabalou no chucrismo Vamos arrematando, Gaitão Heito! Gilmar, Brasil Gilmar, Brasil Sei que eu tô parado nesse posto Há mais de uma hora Minha atitude é suspeita Mas me escute agora É que eu marquei com ela aqui Aguenta mais um pouco Que ela deve tá chegando aí Pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Alô, frente está Esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frente está E esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frente está Pensando bem Tô achando que ela nem vem E eu só tenho essa nota de cem E eu só tenho essa nota de cem Tudo que eu tinha pra gastar com ela Alô, frente está Esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frente está Esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa Deixa pra eu beber Até ela aparecer Aô, frente está Esse sem conto eu vou gastar com álcool Me tira da reserva Põe só dez no carro Os outros noventa, deixa pra eu beber Até ela aparecer A ofrendista Ofrendista Gostou? Eu também gostei. Você curtiu aí Pérola Negra, Alex Dias, Banda Munique e Corpo e Alma. Vamos para um breve intervalo. Já voltamos, tem mais dois blocos aí. Dois blocos. Alô, amigos! Vamos acalmar o coração! Vamos beber todas agora! Bom, já estamos de volta. Você está com o Canta Sujo, o Mar Brasil. Agora eu trago o Neri Batista com a Inveja Mata. A Inveja Mata. Neri Batista. Ainda trago no programa a banda Alma Nova, o Sétimo Sentido e o Brilhassom. A Inveja Mata. Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar A Inveja Mata. A Inveja Mata. Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Tira o olho gordo da minha namorada No meu CD da minha casa e meu carrão Não sabes compor, pode cantar a minha mesmo Mas a original, tu não grava não Fala os mal de mim, mas não sabes trabalhar Faz mais barulho que turbina de avião E eu tô caladinho, mas tô sempre trabalhando Tô pouco me lixando pra tua opinião A Inveja Mata. Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar A Inveja Mata. Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar A Inveja Mata. Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar A Inveja Mata. Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar Tira o olho gordo das coisas que eu tenho Do meu CD, do meu teclado e meu violão Fala os mal de mim, diz que eu não sei cantar Mas eu nunca te vi em uma televisão Eu tô na minha, tô de boa, tô quietinho Mas você me viu no Teodoro e no Ratinho A Inveja Mata. Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar A Inveja Mata. A Inveja Mata. Tome cuidado pra não se contaminar Cuide da sua vida, que da minha eu sei cuidar Se não você se afoga mesmo sabendo nadar O que você gosta de ouvir? A Inveja Mata. Apostei de tudo nesse amor Investi até o que eu não tinha Vivi a sua vida E esqueci da minha Falou que era pra sempre Pra sempre dela Não foi nenhum ano Meu Deus, dói ouvir um tchau da boca E já disse eu te amo E já disse eu te amo Por ela eu parei de beber Parei de sair, parei de fumar Diz o que adiantou Larguei a vida errada Caí no mar, se ela derrei Feio no amor Por ela eu parei de beber Parei de sair, parei de fumar Diz o que adiantou Larguei a vida errada Caí no mar, se ela derrei Feio no amor Falou que era pra sempre O pra sempre dela Não foi nenhum ano Meu Deus, dói ouvir um tchau da boca E já disse eu te amo E já disse eu te amo Por ela eu parei de beber Parei de sair, parei de fumar Diz o que adiantou Larguei a vida errada Caí no mar, se ela derrei Feio no amor Por ela eu parei de beber Parei de sair, parei de fumar Diz o que adiantou Larguei a vida errada Caí no mar, se ela derrei Feio no amor Por ela eu parei de beber Parei de sair, parei de fumar Diz o que adiantou Larguei a vida errada Caí no mar, se ela derrei Feio no amor Primeiro lugar Absoluta Barulho de latinha abrindo Sou eu bebendo sozinho Lembrando dos detalhes do fim O ambiente do apartamento Mostrava o que estava por vir Seu guarda-roupas vazio E você no chuveiro E as malas ocupando o sofá inteiro Levou tudo, só uma coisa que deixou Algo que me ajuda a lidar Com a saudade e a dor Sua toalha de banho Continua molhada Aquela que secava o seu corpo Agora seca minhas lágrimas Agora seca minhas lágrimas Sua toalha de banho Continua molhada Aquela que secava o seu corpo Agora seca minhas lágrimas Agora seca minhas lágrimas Barulho de latinha abrindo Sou eu bebendo sozinho Lembrando dos detalhes do fim O ambiente do apartamento Mostrava o que estava por vir Seu guarda-roupas vazio E você no chuveiro E as malas ocupando o sofá inteiro Levou tudo, só uma coisa que deixou Algo que me ajuda a lidar Com a saudade e a dor Sua toalha de banho Continua molhada Aquela que secava o seu corpo Agora seca minhas lágrimas Agora seca minhas lágrimas Sua toalha de banho Continua molhada Aquela que secava o seu corpo Agora seca minhas lágrimas Agora seca minhas lágrimas Sua toalha de banho continua molhada Aquela que secava o seu corpo Agora seca minhas lágrimas Agora seca minhas lágrimas É uma atrás da outra É demais! Antes tarde do que nunca Se livrou dessa pessoa que só te machuca Chegou o grande dia Me doia ver o tanto que sofria Tava te esperando Te amando sem poder te tocar Imagina agora que você está livre Livre pra amar Ele borrava seu rímel te fazendo chorar Enquanto eu borro seu batom vermelho Te tento te beijar Te tento te beijar Ele borrava seu rímel te fazendo chorar Enquanto eu borro seu batom vermelho Te tento te beijar Te tento te beijar A vez o coração que eu cheguei pra ficar Antes tarde do que nunca Se livrou dessa pessoa que só te machuca Chegou o coração que só te beijar Chegou o grande dia Me doia ver De tento te beijar De tento te beijar Ele borrava seu rímel te fazendo chorar Enquanto eu borro seu batom vermelho De tento te beijar De tento te beijar De tento te beijar A vez o coração que eu cheguei pra ficar Ele borrava seu rímel te fazendo chorar Enquanto eu borro seu batom vermelho De tento te beijar De tento te beijar De tento te beijar Ele borrava seu rímel te fazendo chorar Enquanto eu borro seu batom vermelho De tento te beijar De tento te beijar A vez o coração que eu cheguei pra ficar A vez o coração que eu cheguei pra ficar Não nunca imaginei que gostasse de mim Bueno, já estamos de volta Já estamos de volta É o Cantaçu, é o Gilmar Brasil E assim finalizamos o nosso programa Vamos finalizando, vamos deixando pra vocês As últimas duas atrações de hoje Um abraço a todos e até o próximo programa Vamos finalizando agora com banda Silversão Banda Munique e Banda Portal do Sul Me subestimou depois de terminar Falou que merecia alguém bem melhor Pediu por favor não me procure mais Saio batendo a porta e nem olhou pra trás Sofri Chorei A ironia é você querendo voltar A ler uma página que eu já virei Para te pedir pra gente voltar Esquece que isso nunca vai rolar Você foi mentira Disfarçada de amor da minha vida Para te pedir pra gente voltar Esquece que isso nunca vai rolar Você foi mentira Disfarçada de amor da minha vida E eu não caio mais Nem nessa e nem em outra vida Pediu por favor não me procure mais Saio batendo a porta e nem olhou pra trás Sofri Sofri Chorei A ironia é você querendo voltar A ler uma página que eu já virei Para te pedir pra gente voltar Esquece que isso nunca vai rolar Você foi mentira Disfarçada de amor da minha vida Para te pedir pra gente voltar Esquece que isso nunca vai rolar Você foi mentira Disfarçada de amor da minha vida Para te pedir pra gente voltar Esquece que isso nunca vai rolar Você foi mentira Disfarçada de amor da minha vida Para te pedir pra gente voltar Esquece que isso nunca vai rolar Você foi mentira Disfarçada de amor da minha vida E eu não caio mais Nem nessa e nem em outra vida Gilmar Brasil Gilmar Brasil Gilmar Brasil Essa música a banda Monique oferece a todos os apaixonados E aos que sofrem por paixão Vamos nessa Inferno Infelizmente aconteceu O que eu não esperava Você se apaixonou Pela pessoa errada Eu tentei te dizer Você não quis me escutar O meu coração O meu coração já é de outra Eu não posso te amar Me perdoa se eu te fiz sofrer Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se você me amou E eu não soube te amar Me perdoa pelas vezes que eu te liguei em plena madrugada Me perdoa Você tem que entender que eu sou a pessoa errada A pessoa errada Infelizmente aconteceu O que eu não esperava Você se apaixonou Pela pessoa errada Eu tentei te dizer Você não quis me escutar O meu coração já é de outra Eu não posso te amar Me perdoa se eu te fiz sofrer Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se você me amou E eu não soube te amar Me perdoa Me perdoa pelas vezes que eu te liguei em plena madrugada Me perdoa Você tem que entender que eu sou a pessoa errada Me perdoa se eu te fiz sofrer Me perdoa se eu te fiz chorar Me perdoa se você me amou E eu não soube te amar Me perdoa pelas vezes que eu te liguei em plena madrugada Me perdoa Você tem que entender que eu sou a pessoa errada A pessoa errada O que você gosta de ouvir? Se eu falei que te amo E não posso mais viver sem você Eu estava bêbado Se eu te pedi em casamento Disse isso pra dormir com você Me perdoa mesmo Se eu falei que te amo E não posso mais viver sem você Eu estava bêbado Se eu te pedi em casamento Disse isso pra dormir com você Me perdoa mesmo É que eu tava muito bêbado É que eu tava muito bêbado Pode arrumar as suas coisas que eu te levo pra casa Valeu a noitada Valeu a noitada Pega arrume todas as suas coisas que eu te deixo em casa Valeu a noitada Valeu a noitada Se eu falei que te amo E não posso mais viver sem você Eu estava bêbado Eu estava bêbado Se eu te pedi em casamento Disse isso pra dormir com você Me perdoa mesmo É que eu tava muito bêbado Pode arrumar as suas coisas que eu te levo pra casa Valeu a noitada 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 Se eu falei que te amo E não posso mais viver sem você Eu estava bêbado Se eu te prometi Se eu te prometi casa Valeu a noitada Valeu a noitada Valeu a noitada Obrigado.